E o pessoal da Starcom Filter vai tirar todas as suas dúvidas. O equipamento melhor para utilização em casa, no trabalho e aqui. Estão 16 anos de tradição e 80 lojas no Brasil, é isso, Márcio? 17 estados do Brasil. Beleza, e você vai conferir aqui um pacote especial nessa semana, vamos lá? Pacote não durou mil, tá com HD de 20 GB, placa de rede, prontinho para multimídia e internet, monitor de 15 polegadas da Samsung, impressor e estabilizador à vista, R$ 1.499. Ou então, um mil mais 24... De R$ 94,27. Anote aí endereços, Jabaquara, SPMarkt, Guarulhos, Rebouças, são os bairros telefones da central de vendas. 0-300-789-7799. Starcom Filter, corra!